O centro de Paranavaí amanheceu assim. Isso porque quem precisou acordar mais cedo hoje sofreu com as baixas temperaturas. Pela manhã, os termômetros na cidade marcavam mínima de 3 graus. Foi preciso muita coragem para enfrentar o vento frio e deixar o conforto da cama quentinha. O Jefferson que o diga. Ele acordou logo cedo para trabalhar e se agasalhou muito bem para não passar frio. Não precisa acordar mais cedo para trabalhar, principalmente o pessoal que trabalha no comércio, bem gelado. O clima estava bastante frio, aí tem que se agasalhar bem, né? Principalmente o pessoal que vai trabalhar de moto, é bastante gelado. Tem que colocar uma luva, um cachecol, então hoje tudo vai ser bastante gelado. E você sofreu para acordar hoje ou não? Ah, com certeza. Enquanto uns correm do frio, outros aproveitam o clima gelado para faturar. É o caso do Vinícius, que abriu as portas da sua lanchonete logo cedo para fazer aquele cafezinho para os clientes. No friozinho, o pessoal tem vindo procurar muita lanchonete aqui para tomar um cafezinho de manhã. Bom, o café aqui é primordial, cara. Com esse frio sai muito café. Leite com chocolate quente, eu tenho aqui cappuccino cremoso. E o café é imprescindível. Até toda a faixa etária. O pessoal tem reclamado muito do frio ou gosta do friozinho aqui em Paranavaí? O pessoal não tem costume, né? Porque o nosso calor aqui, ó, de Paranavaí, a estação aqui é longa. O frio aqui é curto. Vamos colocar assim, de 15 a 20 dias, frio intenso. Você pegar toda a estação de inverno, é muito curto o nosso inverno. Aí quando chega um friozinho desse de 3 graus, aí o pessoal já reclama. A estação mais fria do ano, o pessoal em Paranavaí sofrendo muito. Hoje os termômetros marcaram 4 graus aqui na cidade de Paranavaí. E a semana pretende ser bem fria, segundo os institutos de meteorologia. Hoje o pessoal que teve que levantar cedo, teve que agasalhar um pouco mais, colocar um pouquinho mais de roupa, colocar as blusas, tirarem as blusas de frio. E claro, se agasalharem. E o tempo vai continuar assim, vai seguir assim durante toda a semana. Frio, muito frio aqui na região noroeste do estado. E nós, claro, sempre bem agasalhados.